Em uma comunidade, às margens do Rio Paraguaçu, mora um menino chamado Paulinho. Seu pai, Tonho, resolveu lhe ensinar uma prática que é passada de pai para filho a várias gerações da família. Oi, minha filha, vem cá. Oi, Tonho, Paulinho. Hoje a gente vai para a mata armar um papacapim. Bora. E aí, a mata armar um papacapim, ele já vai cair aqui. E aí. Olha a armadura. Você está vendo que ali do lado da gaiola está sopando. É. Aí a gente vai esperar o papacapim chamar, cantar aqui da linda gaiola para o outro vinho. É. Boa. Da floresta. Aí não caiu o papacapim lá. Vamos lá pegar a minha. Viu como deu certo? Em casa, Paulinho observa o pássaro na gaiola e começa a pensar em como este sente dentro da gaiola. Com certeza está se sentindo sozinho, está muito agitado por não poder voar. E se for fêmea, meu Deus, pode ter deixado seus filhotes órfãos e sem comida. E agora, o que eu faço? De repente, chega o amigo de Paulinho. Oi, eu falo para a praça que está aqui na feirinha lá, nos passos da UFB está lá cheio de bico. Na feirinha, Paulinho e Carlinhos conhecem um biólogo e um veterinário. Começam a conversar sobre a importância dos pássaros na natureza. Os passarinhos são importantes na natureza e espalham sementes na natureza. As sementes são aves do futuro. Devemos prender os animais dentro de uma gaiola, porque esse estresse pode morrer. Chegando em casa, Paulinho conversa com seu pai sobre tudo o que aprendeu. E o convence a assaltar o pássaro, plantar árvores com frutos, flores no que tal, e permitir que os pássaros visitem sua casa e sejam livres como devem ser. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos. Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos. Amuados, reflexivos e dali antidepressivos. Acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pra um voo? Melhor eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapsou o planeta, gira, tanta mentira. Aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo. Tem um tipo passarinho, soltos a voar dispostos. Achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. Passarinho, soltos a voar dispostos. Achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro. A Babilônia é cinza e neão.